Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos os meus seguidores deste canal abençoado, bom dia a toda a minha família, bom dia a todos os meus irmãos e irmãs, hoje dia 29 do nove de 2022, exatamente agora, são oito horas de 34 minutos, saindo aqui de Pontos Volantes BR116 e quero fazer mais uma atualização aqui nesse percurso, mostrando aí, incluindo a ponte do Itaubim, a ponte de Itaubim, tá bom? Porque eu fui informado que eles recapiaram ela, arrumaram ela todinha, recapiaram, fizeram uma nova, uma nova camada de asfalto, né? E hoje a gente vai atualizar aí, vamos mostrar aí como ficou a ponte de Itaubim, começando aqui de Pontos Volantes BR116, amém? Hoje dia 29, repetindo a data pra vocês saberem qual o dia, qual o horário que eu passei, né? Hoje dia 29 do nove de 2022, exatamente às oito horas e 34 minutos, alô você, viajando com alô você, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal no YouTube, deixando aquela curtida, aquele like e deixando também o seu comentário pra mim, saber o que que você pensa, o que que você pensou, o que que você achou, qual a conclusão que você tirou desse vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês, em nome de Jesus e peço a você que não se inscreveu, por favor, se inscreva, e deixe sua curtida, que o YouTube, ele contabiliza todos esses morreres de vocês, tá bom? E eu agradeço, e aqueles que também, que forem assistir os vídeos, confere a sua inscrição, por favor, porque costuma, a inscrição está desfazendo sozinha, né? Automática, eu não sei porquê, né? O que que o YouTube faz, mas as inscrições estão assumindo, eu sigo vários aí, e quando eu abro o vídeo deles, a minha inscrição já está desfeita, eu tenho que inscrever de novo, tá bom? Eu quero deixar aí o meu abraço a todos vocês, o meu carinho, o meu respeito a todos vocês aí, que me acompanham neste canal, essa família maravilhosa, está sempre junto comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Soberano Pai, o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, eu peço ao Senhor, Pai, eu clamo ao Senhor, eu intercedo ao Senhor, nessa manhã maravilhosa, por todos aqueles que estão me ouvindo, por todos aqueles que estão me assistindo neste momento, que a minha palavra seja as Tuas palavras, Senhor, que o meu, que as minhas palavras sejam as Tuas palavras, que a minha voz seja a Tua voz, Senhor, mas que o meu mover seja o Seu mover no coração de cada um destes que estão me assistindo, no poder, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu coloco nas Tuas mãos e apresento diante do trono da Tua graça, todos aqueles que pediram para me orar por eles, Pai, alguns com problema de família, outros com problema de depressão, Pai, tentando suicídio, outros com problema de saúde, mesmo com câncer no estompo, no intestino, em alguma parte do corpo, outros estão, Pai, tefinhando nos hospitais, outros em casa, outros vai e vem nos hospitais, outros presos em cadeias. Senhor, vai e encontra o coração destes. Visita cada um de verdadeiros, Pai, porque o Teu Espírito Santo, nós temos uma promessa de que Ele é o nosso advogado, de que Ele é o nosso médico, de que Ele é o nosso guia, de que Ele é o nosso sopro de vida. E aqui estou, Pai, nessa manhã maravilhosa, de quinta-feira, nessa manhã maravilhosa de quinta-feira, no dia 29 de nove de 2022, exatamente aqui às oito horas e trinta e sete minutos, entregando nas Tuas mãos todos estes que estão me ouvindo, Pai. Cuida deles, Senhor. Cuida do Carlos Bratos, Pai, lá de Aracaju. Cuida do nosso amigo Sinal Vitoriano, lá de Caruaru. Estes são, estão necessitando da Tua presença na vida deles, Senhor, para que o Senhor liberta eles dessa prisão, do acidente, para que o Senhor possa libertar eles, para que eles possam voltar a trabalhar, andar, mover as suas vidas, para que possam cuidar da Tua, dos Teus filhos, da Tua esposa, Pai. Em nome de Jesus, ajude o Sinaldo, Pai. Faz com que abra as portas do Céu sobre Ele, para que tudo dê certo, para que o médico acerte a cirurgia, para que o médico acerte o remédio, para que o hospital acerte o médico que vá fazer o trabalho corretamente no corpo de Sinaldo, porque o Espírito de Deus está aí, controlando tudo e todos, e guiando a cada passo, em nome de Jesus. Eu quero colocar também nas Tuas mãos, Pai, a Marluz, lá da Colônia 13, em Lagarto, Segipto. Ela está fazendo um tratamento de câncer no estômago, Senhor. Em nome de Jesus, vai de encontro aquele estômago dela, agora toca lá com as Tuas mãos santas, Senhor. Arranca tudo como o Senhor arrancou muitas vidas da morte, Pai, quando o Senhor encontrou com aquelas pessoas. Quando o Senhor encontrou com as pessoas mortas, o Senhor ressuscitou Ele, Pai, como o Senhor esteve aqui na terra. Mas agora vai lá e ressuscita essa pessoa também para a sua vida normal. Ressuscita essa pessoa para a Tua saúde normal, arrancando esse câncer, arrancando toda a dor, depressão, que é uma doença espiritual. Vai de encontro, no encontro da alma e do espírito, desde que estão com depressão, Pai, porque a depressão é uma doença do espírito e da alma. E só o Senhor, através da Tua palavra, pode alcançar este local. Porque todos os remédios que o médico passa, Pai, ele só aumenta a adrenalina, passa hoje, amanhã, mas depois volta de novo. Mas agora, as Tuas mãos, onde passa, é curado eternamente. Coloco nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tenha feito. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado forças para trabalhar. Mas esse dia maravilhoso, em nome de Jesus, coloco toda a minha família nas Tuas mãos, Pai. O Yuri, a minha esposa, a minha filha, meu filho, toda a minha família, Senhor. Do pequeno ao grande, as minhas irmãs, meus irmãos, minhas cunhadas, Senhor, livre de pecar contra Ti. Perdoa os meus pecados, limpa a minha alma e dá discernimento de espírito e sabedoria que vem da parte do Senhor, para que eu possa pregar o Teu Evangelho verdadeiro, em Cristo Jesus. Eis-me aqui, Senhor, que envia-me a este mundo para pregar o Evangelho verdadeiro e genuíno da Tua palavra e a palavra da salvação. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não na minha vida, mas todas as vidas, todas essas pessoas que estão me ouvindo e me assistindo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, eu já fiz vários vídeos aqui na 116, né? Não tem nem quantidade. A maior parte dos vídeos, 90% dos meus vídeos aqui na 116. Por quê? Porque eu rodo muito aqui na 116. Porque a minha rota é essa. Minha rota é aqui para o Sul da Bahia, para o Sertão da Bahia, né? Minha rota é para o Sergipe, minha rota é para Maceió, para Pernambuco. Então o caminho, o meu caminho certo é aqui pela 116. Mas essa semana eles me enviaram para 101, 418, 101. Eu fiz alguns vídeos lá, né? Quer dizer, mudei um pouquinho a rota, a rotina, né? Mas agora a 116 é o ponto chave das minhas viagens. A 116 é um ponto de referência das minhas viagens. Mas eu nunca, eu nunca, eu nunca acho assim que, olha, chega de fazer vídeo na 116. Nunca. Porque cada dia é um dia diferente. Cada dia Deus tem uma graça diferente sobre a nossa vida. E cada dia nós falamos de uma coisa diferente. E cada dia é um dia do Senhor. Porque o amanhã não nos pertence. Mas, porém, quando a gente abre a boca e fala do nome do Senhor Jesus, tudo muda. Tudo se renova. Porque a Palavra de Deus nos garante que todos os dias a Palavra de Deus se renova em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! E eu quero começar aqui, começando aqui, mandar um abraço especial para minha irmã, querida irmã Tatiana, lá de Salvador. Ela e seu esposo Walter. Que Deus derrama graça. Que Deus derrama bênção. Que Deus cuide de vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Que a Palavra do Senhor Jesus alcance no mais profundo da tua alma, para que vocês possam vencer essas batalhas mundanas. Enquanto nós existimos e enquanto nós aguardamos a vida do Senhor Jesus. Senhor, Deus abençoa a vida da Tatiana e Pai. Dá força para ela suportar os dias maus. Mas também esteja com ela em todo o vale que ela estiver passando. Em nome de Jesus. Eu quero deixar também o meu abraço para o Natanael. O Natanael é de Lauro de Freitas. E também a Jacinete, prima dela, que mora em Salvador. A Jaqueline, sua sobrinha, fez aniversário semana passada. Que Deus abençoe toda essa família maravilhosa. O Fernando de Dias d'Águila. Ô, Fernando! A paz do Senhor, meu irmão. Fome não, viu? Deus abençoe você e toda a sua família. E também o nosso amigo, o São Antônio, lá de Catu. Ô, São Antônio, um abraço para você. Abraço para toda a sua galera aí, tá? A Dona Jô. E toda a galera, tá? Toda a galera que trabalha com o Senhor aí. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Nós estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. O Bal, lá de Candeias, um abração especial pro Bal também. De Camaçaria aí, ó. Toda a galera de Camaçaria, um abraço especial. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. E eu quero deixar também o meu abraço para o Ademir. Ele é de Alagoinhas, mas mora em São Paulo. Deus abençoe você, meu irmão. Ele tá se recuperando de uma cirurgia. Ele já está bem, já tá curado em nome de Jesus. É uma cirurgia que ele fez. E já tá prontinho, quase prontinho para trabalhar. Graças a Deus. E ele pediu pra testemunhar isso aqui. Diz ele que Deus derramou sobre a vida dele a graça e a bênção. E ele venceu essa batalha aí, dessa cirurgia. Que ele estava tão preocupado, mas de paz da graça do Senhor. Ele foi, fez e voltou com a vitória na mão. E agora está cantando a vitória em nome de Jesus. Amém? E eu quero, gente, falar com vocês também aqui, no início desse vídeo. Que ontem eu fiz o pedido das camisas, tá? As camisetas, as camisas, né? Camisetas não, camisas. Vai ser branca, preta e rosa. As rosas são um baby look, né? Que é pra feminina, né? Aí, gente, a rosa eu pedi pouca, tá? Porque eu não sei, né? Quantas pessoas vão pedir. Então eu pedi cinco de cada. Eu pedi cinco de GG, 5G e 5M, né? 5M, 5G e 5GG. Baby look, tá? E aí, gente, olha, as camisas, as camisas vão ficar prontas. Eles me prometeram entregar ela dia 30 desse mês de outubro. Que vai começar. Eles me prometeram de entregar dia 30 do mês de outubro. E assim sendo, eu vou já falar o preço da camisa. A camisa, gente, o preço dela continua 80 reais. Eu vou deixar o mesmo preço. Eles aumentaram lá, mas aí eu vou manter o preço. Por quê? Eles aumentaram lá. Mas, porém, eu vou manter o mesmo preço. E quem comprar, paga o frete. Paga o envio do correio. Porque o envio do correio, gente, ficou muito pesado pra mim. Não é muitíssimo. Mas, como eu tinha prometido, então, eu não podia voltar atrás. Mas eu arquei, sim, as consequências. Consegui pagar. Consegui, né? Ranjei jeito. E pesou muito pra mim. Por quê? Porque é envio pra muitos. E agora você vai pagar o envio só teu. Cada um vai pagar o seu individual. Então não pesa, gente, tá? Eu estive analisando isso. E aí minha filha disse, olha, pai, pra você pagar todo, pra todos, vai dar um montão de dinheiro. Mais de dois mil reais de correio que eu paguei. Mas agora, se o senhor colocar pra eles pagarem, cada um vai pagar o seu. Então não pesa. Por quê? Porque cada um vai pagar. O senhor vai pagar só uma camisa, o outro vai pagar de duas, o outro vai pagar de três. É a mesma coisa, entendeu? Então, isso faz a diferença. Então, eu quero dizer pra vocês que as camisas vai sair por oitenta reais e vocês pagando o transporte, o frete, né? Na hora que eu colocar no correio, aí eu mando o envio pra vocês. O valor, né? Do envio, tudo direitinho. O número de rastreamento, tá, gente? Então as camisas vai custar oitenta reais mais o envio, tá bom? E aí, quem interessar nas camisas, tem lá LGM, G e GG. Preta, branca e rosa. A baby look, né? Rosa nada, gente. É quase vermelha, tá? Mas é muito bonito, tá? Eu gostei. Mas eles vão mandar pra mim hoje ou amanhã a montagem da camisa pra me aprovar também, né? Tem isso ainda. Aí eles vão montar lá em duas camisas lá. Baby look, uma rosa mais clara e uma mais vermelha. Eu gostei demais da quase vermelha, forte, né? Muito bonito. E vai sair, gente, com o meu Logan, sem o caminhão da Plink. Presta atenção, tá? Presta atenção aí, que o caminhão da Plink não vai vir mais nessas camisas. Vai vir só com o meu Logan, viajando com o Alô Você, tá bom? Vai vir um caminhãozinho ali e tudo, mas só, porém, não tem o nome da Plink, né? É só isso que vai mudar. Mas as frases nas costas vão ser as mesmas, né? Que a Palavra de Deus, ela prevalece, ela permanece e ela continua e nunca deixará de existir. E como é assim uma Palavra infinita, eterna, ela vai continuar também, né? Com o capítulo, no livro de João, capítulo 10, versículo 27, né? As minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e seguem-me, né? Que Deus abençoe a todos vocês. E aí eu vou deixar o meu zap, meu zap. Aquele que interessar na camisa vai enviar pra mim o seu endereço no meu zap. Endereço completo, gente, principalmente o CEP. Por favor, não esqueça, tá? O seu CEP. Nome de rua certinho, pra não ter erro, né? Bairro certinho. Número, não pode errar, tá, gente? Número é muito importante. Cidade e estado, né? Se é São Paulo, se é Santa Catarina, se é, entendeu? E aí manda pra mim no meu zap, que eu já vou já preparar as camisas. Se quiser já ir pagando também. Muitos aí estão querendo pagar adiantado, né? Mas só que aí fica só o envio, né? O valor da camisa é 80. Agora e o envio? Tem que ser na hora lá, né? Tem que saber só na hora, tá bom? Só na hora que eu for colocar no correio. Aí eu vou fazer os pacotes tudo direitinho. Dá muita mão de obra, mas eu faço em nome de Jesus, tá? Porque eu tenho que preencher uma folha lá. Colocar tudo nos pacotes direitinho, bonitinho, tá bom? Comprar sacolas, né? De envio. Mas que Deus abençoe todos vocês. E eu agradeço vocês pelo carinho, tá? Pelo carinho. Pela consideração. Pela fidelidade. Por tudo, gente. Agradeço por tudo. Porque nós somos uma família neste canal, tá? Graças a Deus por isso, né? Por isso que eu fiz essas camisas. Porque eu considero vocês minha família. E sendo nós famílias, nós temos que ser unidos. E se nós somos unidos, nós estamos aí... Nós estamos aí unidos uns aos outros. E assim nós vamos usar as camisas, né? Que eu só estou sempre usando a minha, tá? Olha, muito obrigado mesmo. Com todo respeito a vocês, tá? E aí eu vou passar o meu zap. Quem é interessado, pode me chamar no zap. Deixa a mensagem escrita. Com o endereço. Nome completo. Nome completo, tá? Por favor. E o meu zap é 319-7512-2830. 319-7512-2830. Este é o meu zap. Aí vocês podem entrar no meu zap. Mandar a mensagem escrita, tá? Com os endereços, tudo direitinho. CEP, bonitinho. E aí, assim que as camisas chegarem dia 30, Eu já vou preparar os pacotes, já vou no correio e coloco. Tá bom? E assim que eu colocar no correio, eu mando pra vocês aí o envio, né? No zap de cada um. O valor do envio, né, gente? O valor do envio, tá? Por favor. Eu vou cobrar só o valor do envio, porque eu não tenho condições, gente. Porque é um sacrifício, tá? E as camisas ficam caras demais da conta. A gente tem que adiantar metade. Depois a metade na hora que for pegar, entendeu? Então, eu sacrifico também. Mas é um sacrifício gostoso. Interessante, tá? Eu sinto bem fazendo isso, tá bom? E aí, manda pra mim, tá? No meu zap. 319-752-2830 é meu zap, tá bom? Eu vou aguardar vocês. Eu vou voltar para o vídeo aqui. Nós estamos aproximando aqui a ponte de Taubinho. Essa ponte, gente, já fiz vários vídeos. Mas vários vídeos. Mas muitos. E hoje, eu estou fazendo um vídeo para mostrar que ela ficou linda. Olha aí, ó. Recapiaram, gente. Olha que civis bonito, olha. Colocaram faixas, né? Ó. Olha que coisa mais linda aí, ó. Aí, gente, olha. Olha a ponte de Taubinho. Aquela ponte feia. Hoje, como ela está. Olha aí. Se quiser fazer, gente, faz. Se quiser fazer, faz. E eles fizeram. Aí. Olha como é que ficou bom, gente. Olha aí, ó. Recapiaram o asfalto, né? Agora não vai arrugar mais. Recapiaram o asfalto. Ficou muito bom. Tudo certinho. Se alinhadinho. Não vibra mais, né? Então, a ponte também não recebe muito peso. Por quê? Porque ela foi programada para passar peso. E não para parar peso em cima. E sendo assim, todos passam livremente, né? Cada um passa. O peso vai passando. Não fica parado em cima. E do jeito que estava, estava muito perigoso. Porque estava parando, né? Caminhões em cima. Vários caminhões. Então, estava perigoso de abalar a estrutura e cair essa ponte. Tá bom? Mas aqui nós estamos passando por Itaubinho, né? Quero deixar o meu abraço, o meu carinho aí para o Betinho. Ô, Betinho. Seu amigo aí, ó. Manda um abraço para ele, tá? Que ele não tem zap. Ele não tem celular. Um abraço para ele aí especial aí, viu? Que Deus abençoe ele. Que Deus abençoe também o nosso amigo missionário. Ele mora lá perto de... Ele mora na região de Ariranha. Mas, porém, está lá em Salta de Visa. Ô, meu irmão. Um abraço, viu? A paz do Senhor Jesus. Que Deus reira sobre a sua vida, meu querido. Ele trabalha de pedreiro, gente. Está lá em Salta de Visa. Ele é missionário, tá? Missionário. Que a graça de Deus esteja sobre ele, dando sabedoria para pregar o evangelho verdadeiro e puro, em nome de Jesus. Eu quero deixar o meu abraço. Eu quero deixar o meu abraço a todos aqui. O Zé Arlindo. O Zé Arlindo, um abraço a toda a sua família aí, viu? A Eliane, as suas filhas, né? Seus filhos. Que Deus abençoe a cada um daqui de Itaubim. E cada seguidor aqui do meu Itaubim. Um abraço, meu respeito, meu carinho. A todos vocês aí, em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar o meu abraço também, gente, para o Paulo Miranda. Paulo Miranda, gente, eu não esqueço dele. Por quê? Todos os dias a gente se fala. Todos os dias a gente ora junto. Todos os dias a gente manda uma mensagem da Palavra de Deus. Quando eu não mando para ele, ele me manda para mim. Quando ele não me manda, eu mando para ele. E a gente está sempre conectado no mesmo espírito, né? Em oração, em união. Isso é muito maravilhoso. Então, não tem como a gente esquecer. E não esquecendo também da mãe dele, a Dona Maria. Que Deus possa abençoar a Dona Maria. Abençoar as suas filhas, né? A Marli, Miranda. A Marieta Miranda. O Marcos Miranda. O Jorge Miranda, lá em Oriente. No Oriente, Minas. Inclusive, gente, o Jorge e a sua esposa estão de luto, né? Porque eles acabaram de sepultar, né? O nosso amigo Cristóvão. O nosso irmão Cristóvão, né? Que estava com leucemia, 72 anos. E aí, a gente orou, intercedemos, né? A Deus e tudo. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Chegou as vêmios dele. Deus chamou ele para morar com ele. E ele já tinha gravado um vídeo. Dizendo que estava pronto. Se Deus quisesse curar ele, amém. Se não quisesse também, ele estava pronto para subir com Cristo Jesus. Então, eu quero deixar para vocês aí, não o meu sentimento, tá, gente? Eu não fico sentido, não. Porque foi Deus que levou, tá? Presta atenção no que eu estou falando, viu? Não que eu menosprezo as pessoas que morrem. Mas eu, sim, respeito ao agir de Deus na vida deles. Então, ele era cristão, ele conhecia o evangelho, ele estava preparado para a sua partida. Porque, como ele falou, eu ouvi as palavras dele. O Paulo me enviou, o Paulo Miranda me enviou para mim a mensagem do aniversário dele que gravou. Ele estava procurando a doença, ainda não achava. Mas tudo isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado no meio do teu povo. Amém? Que a família receba aí o refrigério, né? O óleo do refrigério do Espírito Santo de Deus. Para que todos eles sejam revestidos à glória de Deus. E que eles possam vencer aí essas batalhas. E devido à perca, né? Do nosso irmão Cristóvão. Amém? Ele descobriu já a leucemia já passada, né? Não teve jeito aí. Ele foi para a glória. E lá vai estar guardando a vinda de Jesus. Como eu estou guardando também. E lá na eternidade nós nos encontraremos. Para a glória e honra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Espero um dia nós nos encontrarmos aí. Viu, irmão Cristóvão? Gente, Deus abençoa cada um de vocês. Aí, ó. Aqui é a saída de Talbim. Nosso amigo Betinho mora lá no canto, lá naquele bairro. Deus abençoe você, Betinho, mais uma vez aí, viu? Não deixe que a depressão tome conta da sua vida. Por falta da tua esposa. Porque ele perdeu a esposa também, gente. Já vai fazer cinco meses, né? Está recente. E ele está muito sentido, muito sufrido, né? Sozinho. Mas ele não está sozinho. Ele está com a presença de Deus, né? Deus abençoe você, viu, meu irmão? Que a graça de Deus está de contigo. Fazendo você vencer todos os dias, cada dia, uma vitória. Amém? E eu quero deixar o meu abraço também para o Adilson Donato, lá do Grajaú, São Paulo. Ô, Adilson. A mãe dele vai fazer aniversário. Está fazendo aniversário hoje, a mãe dele, né? Dia 29. Sobe. Parabéns aí para a dona Maria do Carmo. Deus abençoe ela, viu? Parabéns pelo aniversário. Parabéns por tudo, viu? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, minha irmã. E com o seu filho também, Adilson Donato. E toda a sua família, viu? E eu quero deixar o meu abraço para o Frank Alves. Ô, Frank. Um abraço, meu querido. Sobe não, viu? Está sempre junto comigo aí no Zap. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. E o Frank de Gaia, a alegria de conhecê-lo, né? Lá em Cinssio Danto, um dia lá. Que Deus abençoe você, viu? Tudo de bom para você, meu querido. E o Frank Sinatra também. Um abraço especial para esse amigo, grande amigo. Está sempre junto comigo, viu? Sempre, tá? Nunca me abandona, viu? Muito, muito tempo. A fidelidade comigo aí. E Deus abençoe você, viu, Frank? Frank Sinatra. O Frank Sinatra é... Ele é alagoano, mas mora em São Paulo, viu? E o Frank Alves, ele é baiano de... Ribeira do Pombal e mora em São Paulo também. Trabalha com ônibus lá, tipo lado. Falou? Um abraço aí, viu, meu amigo? Tudo de bom? Deus abençoe você e toda a sua família. E não esquecendo também do meu amigo, Nivaldo de Jequié. Ô, Nivaldo! Nivaldo e família. Nivaldo, dona Raquel, Patrícia, sua filha. Polianos, sua filha e suas netas. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, meus irmãos. Que a graça de Deus esteja sobre vocês e sobre a nossa vida com mais um dia. Para que nós possamos vencer na alegria e na paz do Senhor Jesus. Amém? E todos aí de Jequié. Um abraço especial aí para todos aí de Jequié, viu? E eu quero deixar o meu abraço também para todos aí, meus seguidores de Poções na Bahia. Deus abençoe a cada um de vocês. De Pranalto também. Tem aí o cegonheiro aposentado, né? E Deus abençoe você, meu irmão. Vamos juntos aí. Que a graça de Deus te alcance. Não só hoje, mas para sempre. Gente, a imagem está muito bonita. Olha, nessa manhã maravilhosa de sol, né? A imagem está muito bonita. Por isso que eu digo que os vídeos podem ser feitos nos mesmos lugares. Mas nem todos os vídeos vão ficar iguais. Porque cada dia tem uma imagem diferente. Cada dia o tempo está tampado, o tempo está limpo, o tempo está de sol. E as palavras são diferentes, né? E eu deixo um abraço aqui para pessoas diferentes que estão só entrando no meu canal aí. Estão pedindo um abraço. Eu estou mandando com todo carinho. Aqueles que eu não lembro, gente. Me perdoa, tá? Aqueles que eu não lembro o seu nome. Mas que Deus continue te abençoando, tá? E aí meu zap está aí. Se mandar no zap, né? Aí a gente já vai e escreve, né? Anota também. Mas mesmo assim, pode deixar seu comentário aí no canal. E no canal é melhor. Porque aí eu vejo, né? Leio todos, tá gente? Não perdoa nenhum. Agora tem uns que passam batido, né? Eu não sei porque eles demoram a aparecer. Você coloca aí o comentário, mas ele não aparece no mesmo dia. Aparece depois. E aí ele fica sem visualização minha. Mas, de qualquer forma, assim que eu tenha a oportunidade, eu vou lá e respondo. Três meses, dois meses, uma semana, um dia. Não importa o dia. Eu respondo aí até de sete meses atrás ou mais. Tá bom? Mas que Deus abençoe cada um de vocês aí. O Alexsandro de Abreu. Um abraço, Alexsandro. Abreu. Deus abençoe você, meu irmão. Seja bem-vindo no meu canal aí. O Leandro da Carol. Seja bem-vindo no meu canal. Que Deus abençoe você, meu irmão. O Isidio Ferreira. Ele usa aquela BR-418 lá pra ir pra igreja lá em Cedro Zamoreza. Agora eu não sei onde ele mora, né? Se ele mora em Nanuco. Ou se ele mora ali pra cima naquelas arraiales que é da usina, né? Ele não me disse onde mora. Mas certamente deve ser Nanuco, né? Ele vai lá pra Cedro Zamoreza, pra igreja. Vai adorar a Deus lá. Olha, é uma boa distância, viu? Mas que Deus abençoe você, meu irmão. E a Pai do Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Protegendo e livrando todo o mal. E abençoando a sua caminhada. Amém. O Jorge Rosa do Santo. Um abraço especial pro Jorge Rosa do Santo. Seja bem-vindo no meu canal também, meu irmão. Que Deus abençoe você, viu? O Juarez Almeida de Tiro Sul. Ô, Juarez. Um abraço, meu querido. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça e a Pai do Senhor Jesus esteja contigo, viu? O Juarez Almeida de Tiro Sul. Ele pediu pra me passar lá no... Me passar no... No trocamento de Aguaquara. Mandar um abraço pra ele. Já tô mandando aqui de agora. De Taubim. Da Serra de Taubim, né? Já passei Taubim. Agora tô subindo a Serra, tá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo ao meu canal. Pode comentar aí. Deixa o seu like, tá? Confere a inscrição. E tem um abraço especial daqui do Geraldo. Do canal viajando com... Alô, você. Alô, você aí, Jorge Rosa. Do Santos. Alô, você Juarez Almeida de Tiro Sul. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? O... O Valdeonor. Ele é de Mata Verde, gente. Mas mora... Mas mora em São Paulo. E ele manda um abraço especial... Pra toda a sua família em Mata Verde. Mata Verde fica na divisa da Bahia e Cominas. Ali próximo a Divisópolis, tá bom? Aí é Vila do Café, Mata Verde, Divisópolis. Já fiz muita entrega ali, viu? Olha, meu amigo Valdeonor. Seja bem-vindo ao meu canal. Receba aí o meu abraço. O meu carinho. O meu respeito pela tua pessoa e por toda a sua família. E que você seja bem-vindo aí. Estamos juntos. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? Um abraço especial pra você, viu? O Valdeonor. Ele é de Mata Verde, mas mora em São Paulo. Graças a Deus, né? Deus abençoe você, meu irmão. Estamos juntos, viu? E o Carlos Dantas, né? Gente, de Aracaju. Ele manda um abraço especial pra minha esposa Luciene. Ô, Luciene. O meu carinho, o meu respeito, o meu abraço especial pra você. Para o seu querido esposo Carlos Dantas. E nós estamos juntos, viu, minha querida? Pode ficar tranquilo. Olha pra direção da cruz de Cristo. Porque essa tempestade que vocês estão passando aí, vocês vão olhar, ela já ficou pra trás. Sã glória a Deus. Aleluia! Porque se você crer, se você crer no poder de Deus, você verá a glória de Deus. Tá bom? Então, crê, simplesmente crê. E se você crer, eles verá a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Tá? O meu abraço, o meu respeito, o meu carinho. E que o céu se abra sobre a cabeça de todos vocês aí. Toda a sua família. E que o Carlos Dantas aí seja revertido no poder de Deus. E seja curado em nome de Jesus. Amém? Logo, logo, nós vamos aí estar encontrando aí. Dar um abraço. Né? E eu quero fazer uma oração com vocês. E essa muleta aí, Carlos, você vai ficar livre dela logo, logo. Em nome de Jesus, tá? Porque, olha pra você ver. Mil anos pra Deus é como um dia. E um dia pra Deus é como mil anos. Olha. Porque Deus não é limitado ao tempo. Então, o tempo de Deus não é igual o nosso. Presta atenção, viu, meu irmão? Então, fica firme no Senhor. Olha pra Ele. Não olha pra direita nem pra esquerda. Mas sim, pra cruz de Cristo. Foi o que Deus falou pra Josué quando Josué começou a reclamar. Mas, Senhor, o Aisés é morto. E agora, o que eu faço com essa multidão de gente? Três milhões e setecentos e dez mil pessoas que ele tinha tirado do Egito e levado para o deserto para ser provado. Mas, guiado pelo Espírito de Deus. Guiado pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus. Aleluia. Mas, quando Josué reclamou com Deus. Senhor, e agora, Senhor? É o que muitos estão reclamando hoje. É que muitos estão reclamando. Mas, meu Deus, o que eu faço? Mas não tem aquela certeza dentro do coração que tem um Deus lá em cima que Ele é maior do que o céu, maior do que a terra, maior do que você, maior do que o médico, maior do que todo o poder na terra. E está de olho em você. E a própria Bíblia me garante que Ele tem olhos de fogo e tudo bem. Não passa nada. Porque é o único que vai no interior do homem e sonda a mente e coração. Aleluia. Glória a Deus. E sendo assim, Josué, olhando para as dificuldades, que aquele povo era muito rebelde. Aquele povo que tinha saído do Egito não estava preparado para obedecer nem o homem e nem a Deus. Aquele povo que saiu do Egito não estava acostumado. Não estava chamando na seta para passar, mas não vou passar, não. Mas agora ele saiu fora. Aí eu tenho que passar, né? Porque ele está muito devagar. Aí eu tenho que passar, porque senão a carreta vem ali e vai fazer fila atrás. Ele está mexendo com obra, né? Está andando devagar. Mas aí, aquele Deus, que lá de cima, que sonda a mente e coração, estava ali com Josué. O mesmo Deus que esteve com Moisés, agora estava com Josué. E o mesmo Deus que esteve com Josué, com Moisés, com Elias, com Ezequiel e outros mais Elias, Isaías, ele está conosco hoje. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por isso. Ele veio através de Jesus. Se esvaziou da sua glória, se fez carne. E veio através de Jesus e está conosco. E ele disse, olha, eu vou para o Pai. Jesus disse, mas não vos deixarei órfãos. Me enviarei um consolador. Vai lá em João 10, João 12, 13, 14, 15. Está no livro de João. Examine a palavra de Deus, por favor, gente. Examine a palavra de Deus. Aí vocês vão ver como que Jesus fez as promessas dele. Como homem na terra, Jesus fez promessas para o homem. Mas como Deus fez promessas para a tua alma, pelo teu espírito, para a tua descendência espiritual aqui na terra. Aleluia. Então, meu amigo aí, Carlos Datas de Aracajú. Você não olha para as dificuldades. Mas ora para aquele que vence todas as dificuldades. Olha para Deus e liga para ele, que eu digo sempre aí. Telefona para ele todos os dias. O telefone de Deus é 3332. Ah, mas 3332, é sim. Por que sim? Porque você vai lá no capítulo, no livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. E os dois joelhos no chão. 3332. E diz, clama-me, respondentei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus pede para Jeremias falar para o povo dele, naquela época. E para que o Espírito Santo dele fale conosco hoje. E nós nem existíamos naquela época. Então, ele usou Jeremias para falar para aquele povo que estava diante dele naquela época. Mas agora ele usa o Espírito Santo para falar conosco, nessa nova época. Clama-me, respondentei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, gente, Deus faz coisas que nós nunca pensamos. Coisas que nós nunca temos condições de conhecer ou saber que existiam. Ocultas. São coisas escondidas que Deus tem para nós. São coisas escondidas que nós não conhecemos, que vivem além. E nós, humanos, não temos acesso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem até nós e faz realizar a nossa necessidade. Em nome de Jesus. E a necessidade do Carlos Dantas, hoje, é ficar livre dessas boletas. É ficar livre para andar, trabalhar e cuidar da sua família. A responsabilidade de um homem da casa. A responsabilidade de uma coluna principal da casa. Que está danificada, que está abalada por causa de um acidente. Como está também o sinal vitoriano lá de Caruaru. Ele está abalado. Ele está passando por situações piores que o Carlos Dantas ainda, gente. Porque ele já tem mais de quatro meses e ainda não resolveram o problema dele. Fizeram a vaquinha lá, inclusive, vou até pular um pouquinho aqui, gente, da conversa. Encerraram a campanha dele domingo, né? Com rifas, né? Rifou vários produtos, vários objetos, né? Que foi doado para rifar. E aí já mandaram dinheiro para ele, né? E talvez ele vai ter que fazer em particular. Então, por isso que todos levantaram para ajudar ele lá. Do Terapia na BR. Mas aí eu creio que a campanha dele encerrou domingo. Eles já mandaram esse dinheiro. E agora quem quiser ajudar, eles deixaram lá o Pix dele. Para quem quiser continuar ajudando. Eu vou continuar ajudando. Todo mês vou mandar um pouquinho do meu. Para que Deus possa abençoar todo montante que chegar até ele. Amém? Porque assim, um pouco com Deus é muito. E assim sendo, cada um dando um pouquinho. Vai se tornar muito. E vai se tornar o suficiente para ele manter a sua família. Para ele manter seu tratamento. E etc. Tá bom? Mas que Deus possa abençoar cada um de vocês. Então, nós temos que olhar para a cruz de Cristo. Porque lá, Josué olhou para o céu. E aí o Salmo 121 que Davi fez. Quando Davi estava pressionado pelo exército assírico. Ele disse, eu ergo os olhos para o monte. Eu ergo os olhos para o monte. Davi, que era chefe daquela nação naquela época. Eu penso hoje, um presidente da república. Hoje, circulado, apertado, arrojado. É pressionado de um lado, de outro. Mas ele tem uma saída. Ele olha para cima. Ele olha para o alto. Ele olha para o monte. Quando fala monte, olha para o céu. Tá? Monte porque é mais alto. Então, tudo que é mais alto. Mais alto que o monte é o céu. Então, você olha para o monte. Ergo os olhos para o monte. E digo, de onde virá o meu socorro? Oh, glória. O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Que fez o céu e a terra. Aleluia. O meu socorro, quem vai me socorrer, é o Senhor dos Exércitos. É o Deus Todo-Poderoso. É o Cristo que morreu na cruz. É o Espírito da promessa que o mundo não pôde receber. Mas que eu recebi através da minha conversão. Da minha crença. Da minha confiança. Da minha fé. E da minha existência aqui na terra. E sendo assim, nós temos uma saída. Nós temos uma saída porque a nossa saída está em Cristo Jesus. Ela não está em homens. O homem pode ser um instrumento usado como Deus. Eis-me aqui, Senhor. Aí ele me usa. Ele pode me usar como um instrumento aqui na terra. Para instruir vocês. Para orar por vocês. Para aclamar por vocês. Para interceder por vocês. Para colocar a cara. A tapa, né? Diante de todos os problemas. Confrontando o problema diante de Deus. Porque Deus, ele é Todo-Poderoso para fazer aquilo que nós necessitamos. Amém? Que Deus abençoe você, viu? Carlos Dantas de Aracaju. E o bolo, você pode deixar para a época aí que eu vou avisar, viu? Quando eu for aí, eu vou avisar. Olha, dia tal, eu estou aí. E aí, quando eu chegar, a próxima semana do Aracaju, eu vou te avisar. E assim a gente vai se encontrar em nome de Jesus, com a permissão de Deus. E aí você prepara o bolo, né? Sabor de laranja, sabor de iogurte, né? É bom demais, viu? Eu e o Yuri, nós sempre compramos sabor de iogurte e laranja. Sabor de abacaxi e laranja, tá bom? E aí nós vamos comer aquele bolo junto aí, orar e agradecer a Deus. Tá bom, meu querido? Carlos Dantas, viu? Eu sou uma pessoa muito simples, viu, Carlos? Não tenho nada que aproveitar, viu? Eu sou uma pessoa, eu vou dizer que eu sou uma pessoa assim, não igual, mas idêntico a Paulo, né? Paulo de Taço, né? Paulo, quando chegou em Éfeso para levar o evangelho a Éfeso, ele chegou lá, cego com o olho, cabeça agigantada. A cabeça dele era crescida. De tanto ele apanhado de árvore, gente. De tanto ele apanhado. Porque antes ele era servidor do diabo. Quando ele aceitou Jesus, que andou nos caminhos de Jesus, o diabo quebrou ele no pau. Mas, porém, ele não desistiu. O Deus que estava dentro dele era maior do que o diabo. Amém? E aí Paulo chegou em Éfeso, cego com o olho, cabeça agigantada. Um metro e meio de altura, aquela miniatura de homem. Todo cicatrizado, todo cheio de cicatrizes. Já tinha sido preso, apanhado. Feito tudo com ele. E ele chegou lá em Éfeso e começou a levantar o evangelho. Éfeso tinha sido destruído por um terremoto e ficou destruído 106 anos. E eles erguendo a cidade novamente. Porque Éfeso era uma cidade rica e é até hoje. Éfeso é uma cidade grega onde nasceu o luxo das mulheres e dos homens cuidar dos corpos. Fazer musculação, se enfeitar. Aqueles homens andavam todos musculosos com a rosinha assim no bolso da camisa, né? Se enfeitavam todos para se mostrar que eram um deuses aqui na terra. Um deuses, não é deuses não, viu gente? É deuses, com D minúsculo. Um deuses aqui na terra. As mulheres eram as deusas da época. Inclusive tinha a deusa de Ana, né? Que era a rainha dos efésios. Se você ler lá, examinar lá em primeiro Éfeso, né? A igreja de Éfeso, inclusive, criticando aí, falando, avisando o povo sobre a rainha. Sobre a rainha de Éfeso, né? Que era a deusa de Ana. E tinha existido assim, 800 pórticos, né? Se você ler lá a história direitinho, procura lá, examinar. Levanta aí, abre no Google aí, ó. Como funcionava a deusa de Ana em Éfeso, na época dela, na época de Éfeso, entendeu? Na época de Paulo, vamos dizer assim. Aí você vai achar lá, eles vão informar direitinho. Existia 800 pórticos. Aí vinha homens de outras nações para ter relações ali com aquelas mulheres, dentro daqueles pórticos, né? E pagava altíssimo com promessa de ter vida, de ter salvação na vida, após a morte. Depois que morresse, ia ter salvação e ia ter muita riqueza. E eles iam correr na tarde de riqueza, né? Os homens vinham ali, ficavam com aquelas mulheres com essa promessa, pagavam rios de dinheiro, né? E ali o dinheiro ia para os sacerdotes da época, né? Os sacerdotes daqueles pórticos daquela época ali, entendeu? E ali eles ganhavam muito dinheiro, era uma cidade, era uma cidade... Sacerdote, gente, né? Porque eu estou falando sacerdote, tem sacerdote de Deus e tem sacerdote de diabo, tá? Então, os sacerdotes da deusa de Ana, naquela época, tá? Daquela época, estou dizendo, viu? Hoje nós somos verdadeiros sacerdotes de Deus, tá? Aquele que serve a Deus verdadeiramente, este é o sacerdote de Deus, os profetas de Deus, amém? Então, gente, você examina direitinho para vocês verem. Então, Paulo, quando chegou ali em Éfilo, ele encontrou doze pessoas que já serviam ao Evangelho, mas o Velho Testamento, o Petateuco, não conhecia a ressurreição de Jesus, não conhecia... Não conhecia Jesus, não conhecia a graça, a nova era da graça de Jesus, mas conhecia o Petateuco. E Paulo, caminhando pela rua sozinho, cabeça de gigantada, cego no molho, baixinho, um metro e cinquenta de altura, encontrou com doze homens e mulheres, né, mistrado. E saudou eles, xalão, quer dizer, a paz do Senhor. Mas eles perguntaram, mas olha, espera aí, como é que você sabe que nós somos servos de Deus? E aí Paulo abre a boca e diz, o Espírito que habita em nós, ou em vós, testifica que ambos, né, que nós, que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Olha para você ver, Paulo identificou neles que eles tinham o Espírito Santo, que eles nem sabiam que era o Espírito Santo. Eles conheciam o Petateuco, a palavra de Deus, o Dei Mandamento, mas não conhecia Jesus e agora tinha o Espírito Santo na terra para agir no homem. E Paulo estava cheio dele. E quando Paulo saudou eles, eles logo se confiaram. Mas como você sabe que nós somos cristãos? Eram doze homens, gente, ali lutando, homens e mulheres, tá, gente? Lídia era uma delas, tá? Lídia. E aí a Lídia levou Paulo para a tua casa, ela era fabricadeira de púrpura, né, de tecido. Aí fazia tenda, aí Lídia levou Paulo para a casa dela, mas o marido dela e toda a família se converteu e começaram ali a propagar o Evangelho de Cristo. A propagar aquele Evangelho que eles não conheciam, mas que Paulo conhecia muito bem. Que eles não conheciam, mas que eles conheciam o Velho Testamento, mas agora estava chegando uma coisa nova. O Novo Testamento e a graça. E Jesus veio pela graça. Jesus veio envolvido pelo Espírito Santo de Deus. É uma nova era. E aí eles abraçaram o Evangelho junto com Paulo. E assim eles puderam crescer ali o Evangelho. E eles apanharam, foram presos, fizeram muita coisa. Lídia teve dignidade lá, mas acompanhou-se o Paulo, né. Paulo para onde ia, eles iam também junto. Sofreram junto, mas venceram porque Deus estava com eles. Amém. Glória a Deus. Sofreram, apanharam, mas sofreram na carne. Mas agora o Espírito, Deus não pode matar, pode matar a carne. E Paulo um dia foi terrolado, no ano 65. Depois de Cristo, né, porque Cristo foi no ano 31. No ano 65, Paulo foi decolado, foi cortado a cabeça dele dentro da cadeia, lá em Roma. Tá bom? E assim terminou a vida de Paulo aqui na Terra, com a permissão de Deus. Por quê? Aí vocês vão falar assim, mas espera aqui. Ele serviu a Deus, fez a obra de Deus, caminhou com Deus, com Jesus, fez tudo. E foi decolado. Gente, o nosso corpo aqui na Terra, ele é passageiro. Aqui nós estamos sujeitos a se cortar da cabeça, nós estamos sujeitos a perder uma perna, nós estamos sujeitos a tudo aqui na Terra. Mas agora a alma, o espírito que está dentro desse corpo é que interessa para Deus. Esse aí não, esse aí ninguém toca. Nenhum diabo toca. A Bíblia diz que se nós somos de Deus, o inimigo, o satanás, não pode tocar naquilo que é de Deus. Então, é o espírito de Deus que está dentro de nós. É o corpo de vida que Deus nos deu. Esse aí o diabo pode tocar não. Mas agora no corpo, ele pode tocar. Com a permissão de Deus também. Deus tem que permitir que ele toque. Jó permitiu que o diabo tocasse no corpo de Jó. Aí falou com ele, olha, não toca na alma dele, não toca no espírito dele. Mas o resto ele pode fazer tudo. Aí tirou tudo dele. Tirou saúde, tirou dinheiro, tirou família. Tirou tudo. Lê lá no livro de Jó, gente. Examina lá uma história de exemplo para nós. Exemplo de fé, exemplo de permanência, exemplo de insistência, exemplo de perseverança. Lê lá o livro de Jó. O livro de Jó é um exemplo de fé para nós. E nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Até nos mínimos detalhes. E sendo assim, eu vou continuar aqui agora fazendo meu vídeo, né? Mandando um abraço aqui para a galera. Por isso, gente, que eu digo que eu não consigo fazer vídeo público. Porque o assunto é muito. Eu tenho que mandar um abraço para toda a galera que pede. Eles pedem e eu sinto, assim, uma obrigação. É uma necessidade. Não é obrigação, porque é uma palavra muito pesada. Eu sinto, assim, uma necessidade. E mandar um abraço com todo o carinho para essa galera que está se inscrevendo no meu canal. Que está fazendo o canal crescer. Que está participando. Então, esse canal não é meu. Esse canal é nosso. É nosso. É um grupo de família maravilhosa que Deus uniu para adorar o nome dele através desse canal. E, sendo assim, eu tenho muito respeito com vocês. Eu tenho muito carinho. E é por isso que eu fico aqui falando o tempo todo. Eu prego o evangelho. Eu mando um abraço. Eu mando... Olha, se eu pudesse abraçar todos, pessoalmente, eu abraçava. Esse é o meu sentimento, viu, gente? Eu estou sendo sincero. Porque a minha sinceridade, ela é pura. Pura. Olha, o meu canal é sério. É puro. É verdadeiro. As minhas palavras são puras e verdadeiras. O meu falar que tudo é puro e verdadeiro. O meu vídeo, você pode ver que não tem corte, não tem emenda, não tem nada. É verdadeiro. O meu público, que são vocês, são verdadeiros. Porque Deus é verdadeiro. Deus é inimigo da mentira. Quem é pai da mentira é Satanás. Está lá em João 8, 44. Vai lá e confere quem é o pai da mentira. Porque ele foi homicídio a Deus do princípio e ele nunca, nunca se firmou a verdade. Então, ele é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. E sendo assim, Deus é da verdade. Deus é puro. Deus é amor. E sendo Deus amor, eu estou servindo a ele. Então, eu passo a ser também amor. Ser amor. Eu passo a agir com amor, com carinho, com integridade, com pureza, com sinceridade. E é isso que eu estou fazendo. Eu faço com carinho. Porque nasceu no coração do Yuri esse canal. Mas quando chegou a mim, aquela pureza de coração e espírito começou ali. Eu começava a adorar a Deus. Eu sentia a presença de Deus. E era maravilhoso. E é maravilhoso. Porque hoje eu começo a falar, a pregar o evangelho. E daí a pouco estou incendiando aqui dentro dessa cabina, gente. Incendiando. Incendiando. E eu quero também dar uma explicação para vocês que eu fiz um vídeo agora, nessa semana, viajando com o Adriano. O Adriano é um novo motorista que está entrando na empresa. E eu estou treinando ele. Gostei muito da pessoa dele. Ele é educado, calmo, tranquilo. Só não é cristão, viu gente? Mas não tem problema. Deus não faz essa missão de pessoas. Porque um dia eu vou ganhar ele para Cristo. Aleluia! Um dia Jesus vai alcançar a vida dele. O Espírito Santo vai convencer ele, tá? Mas ele é um jovem de 43 anos. Muito bacana. Muito educado. Muito esforçado. Inteligente, tá? Inteligente. Então ele tem tudo para dar certo. E ele não veio com alguém hoje. Porque eles começaram a carregar esse caminhão que eu trabalho com ele. E ele já estava escalado comigo. Para Itabuna. Estou indo para Itabuna e Léo. Mas só que eles já tinham começado a carregar esse caminhão. E mudaram os planos. De mandar esse caminhão. Esse aqui já estava carregando. E aí surgiu uma outra carga lá para Nanuco e Teixeira de Preita. Aí em vez deles mandarem eu para Nanuco e Teixeira de Preita. Para o Adriano ir comigo. Eles não mandaram. Mandaram outro motorista para lá e mandou o Adriano com ele. Por quê? Porque nós temos dois ajudados fechados lá em Itabuna. O Alex e o Roque. Os dois são fechados, gente. São em escala, né? Escalado igual nós somos escalados. Eles moram lá, mas são escalados pelo nosso encarregado. Nosso chefe, né? E sendo assim, o Alex terminou o caminhão ontem. Hoje ele está em casa à toa, parado, de folga, né? Mas como ele está de folga hoje, se eu não fosse para lá, se eu fosse para lá com o Adriano, ele não ia trabalhar comigo. Ele tinha que ir trabalhar com outro caminhão. Porque lá o Adriano é como ajudante e treinado. E motorista treina, né? Estou treinando ele. E aí eles falaram, o encarregado ligou para mim, mudou todos os planos. Já estava escalado, já estava tudo preparado, já tinha combinado com o Adriano para sair. Aí ele disse, olha, eu vou mandar você para Itabuna, porque o seu caminhão já começou a carregar, senão não tem aí de volta atrás. E você vai trabalhar com o Alex, o ajudante da cidade. Ele vai ficar à toa até a segunda-feira. E aí você vai pagar a chapa à toa, né? E sendo assim, eu vou mandar o Adriano com outro motorista. Mas assim que você voltar, nós escalamos de novo. Senão, beleza, tudo bem. Para mim, está tudo bem. Para mim, não tem cobrão nenhum. Aí liguei para o Adriano. O Adriano, muito calmo, tranquilo também, um menino muito cabeça. Não, está beleza, beleza, beleza e tal. E pronto. Aí eu vim só. Eu vou pegar o Alex lá em Itabuna amanhã. Amanhã cedo, nós vamos começar a fazer amanhã cedo as entregas. Tá bom? Então eu vou fazendo esse vídeo aqui, gente. Atualizando essa BR-116. Principalmente a ponte lá, né? O meu interesse mais era a ponte de Itaubim. Que eles recaparam, ficaram... Colocou faixa, tá? Pintou as faixas, ficou muito boa. Parabéns aí pelo trabalho. Demorado, né? Mas parabéns, tá, gente? Tem que parabenizar, porque ficou bom o serviço. Tá ok? Quem for passar aí agora, no final do ano. Quem for passar agora aí, esses meses próximos, vai passar uma ponte nova, tá? Não é nova porque a estrutura é a mesma, né? Mas semi-nova, com um ecapeamento. E a faixa, todas bem novinha, bem feita. E graças a Deus por isso. Então, eu quero deixar o meu abraço também aqui para o Juarez Almeida. Ele faz aniversário, gente. Ele fez aniversário ontem, dia 28. Ô, glória a Deus. E eu não fiz nenhum vídeo ontem, né? Nenhum. Então, eu deixo o meu abraço, o meu carinho, meus parabéns aí para o Juarez. Juarez, Juarez, tá? Ele faz aniversário, dia 28. Aniversário de idade, né? Nascimento. E aniversário também de matrimônio, de casamento. 30 anos de casamento. Parabéns, meu querido. Você está atrás de mim, 8 anos só, viu? Eu completei 38 anos, dia 21, desse mês. E você agora, completando 30 anos, dia 28, né? Deus abençoe você, tá? Que a graça de Deus esteja contigo, viu, meu irmão? Juarez Almeida. Parabéns para tua esposa, parabéns para toda a família. Um abraço especial e seja bem-vindo ao meu canal aí. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que essa data possa repetir com muitos e muitos anos. Na tua vida e na vida da tua esposa e de toda a sua família. Amém. O Rogério Pereira, gente, da Silva. Ele é da cidade de Carvalho, São Paulo. Um abraço especial para o Rogério. O Rogério está sempre me acompanhando aí. Sempre deixando a sua curtida. Sempre deixando o seu comentário, né? Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo aí. Em nome de Jesus. Amém. E muito obrigado aí por me acompanhar. O senhor Augusto, lá de Praia Grande, esposa da Cida, né? Manda um abraço especial aí para a cunhada dele, né? A Devo. Aniversário dela hoje, dia 29, ó. Parabéns, Devo. Parabéns. A cunhada do nosso amigo Augusto. Augusto e Cida. Augusto toca numa banda lá, gente. Evangélica, né? De adoração a Deus. Muito maravilhosa. Som real, né? Banda real. Sei lá. Que Deus abençoe ele. Ele é até cardista, né? Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja com você e sobre a tua esposa. E sobre a tua cunhada Devo, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns. Parabéns. E que Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Amém? O Clóvis José de Souza. Ele é de Pusta Mata. Ô, Clóvis. Um abraço, viu, meu amigo? Passei aí. Você viu aí o vídeo que eu fiz. Um abraço aí para o nosso amigo Jair do Videodrones. Ô, Jair. Hoje mandaram pra outra direção, Jair. Olha aí. Deus abençoe você, meu irmão. Abençoe tua esposa. Toda a sua família. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo Jair. Alô, você. Deus abençoe você, meu querido. Não sei como agradecer você e a tua esposa pela essa amizade bonita, linda. E ela fez um bolo, gente. De laranja. Ô, meu Deus. Não teve gente não comer o bolo. Eu tive que passar lá mais o Adriano. O Adriano também gostou demais da pessoa. O Adriano já se inscreveu no seu canal, viu, Jair? Ele não é muito de comentar, diz ele. Mas agora já se inscreveu. Eu conferi lá com ele. Já se inscreveu. Já deixou o like, tá? E ele tá te acompanhando, viu, Jair? Nós vamos lá. Ô, gente. Quem não conhece... Vou aproveitar aqui. Pegar um gancho aqui. Quem não conhece o canal do Jair, do vídeo, do vídeo, do drones. Ele é de posta mata. Ele faz vídeo com drones. Faz vídeo com a câmera, com o celular também. Mostrando aquelas meiras de praia. De cucuri, de prado, de poto seguro, etc. Olha, gente. Os vídeos deles são muito bons. Porque são puros, né? Que Deus abençoe ele. Que o canal dele cresça. Ele tá ansioso pro canal crescer. Ele tá ansioso, gente. É muito maravilhoso a pessoa ficar assim, ansiosa. Tá? Não pode ficar muito, né? Porque muito ansiosa, a Bíblia condena, né? Mas nós temos a nossa ansiedade já automática e natural dentro de nós. Mas que Deus abençoe, Jair. Vocês que estão me ouvindo aí, gente. Dá um like lá. Vai lá, se inscreve. Deixa mesmo um comentáriozinho lá pra ele. Vamos ajudar o Jair, em nome de Jesus. É uma coisa simples, né? Não vai pagar nada, né? É só clicar lá e deixar o like. Deixar um comentário. E se inscrever lá. Por favor. Vamos ajudar o nosso amigo, irmão Jair. É só ele e a esposa dele, gente. Fica lá só os dois na casa deles lá. E gente boíssima, boíssima. De primeira linha, de primeira classe. Eu gostei demais. Eu amo essa família. E eu agradeço a Deus, né? Por ele me dar a oportunidade de conhecer essas famílias maravilhosas. E deixar um abraço, pessoal, também para o Apolônio. Ele é de Assaré, no Zeará. Porém, mora no Rio de Janeiro. O Apolônio tira a graça de conhecê-lo. Eu, conhecê-lo, conhecer ele e a esposa dele lá no Caturgi. No mês é atrasado. Me parece que é o mês de julho. Que ele estava indo para Assaré, Itália de Férias. E aí nós tivemos a graça de encontrar lá. Tomar café da manhã. Comer aquele bolo, né? Que não pode faltar. Rapaz, gente boa demais, tá? Apolônio. Minha consideração. Meu carinho. O meu abraço. O meu respeito por você, viu, meu irmão? Que Deus abençoe você. Abençoe o teu esposo. Toda a sua família. E um abraço especial aí, viu? Você é 10. Eu considero você também a minha família, viu? Eu sempre falo isso. Eu abraço todos como família. O... O Sr. Antônio Oliveira. Um abraço aí pro Sr. Antônio Oliveira. Ô, Sr. Antônio. Um abraço especial pra você. Que Deus abençoe você, meu irmão. O... O Denis Cruz, gente. Ele é de Costa Mata também. Ô, Denis. Um abraço, meu querido. Ô, Denis. Você conhece o canal do nosso amigo... Jailto Videodrones? Entra lá também. Dá uma forcinha pro seu conterrâneo aí. Que ele merece, tá? Gente boa demais. E nós estamos juntos, viu? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Tá bem? Um abraço especial pra você, viu, Denis Cruz? Que imposto da mata. E eu quero deixar também o meu abraço aqui pro José Jairo Ribeiro. Um abraço especial aí. Seja bem-vindo ao meu canal. Deus abençoe você, meu irmão. Fernando Santos. Um abraço especial. Seja bem-vindo ao meu canal. O Hélio Barbosa. Um abraço também especial. Seja bem-vindo ao meu canal. Que Deus abençoe você, meu irmão. Ô, Márcio na BR, gente. De Poções. Mas mora em São Paulo. Ô, Márcio. Um abraço. Deus abençoe você, meu irmão. Cortar um pouquinho o vídeo aqui, gente. Nós estamos passando aqui agora por Medina, tá? Nós estamos atravessando aqui Medina. Um abraço especial aí. Tem vários seguidores meus de Medina. Mas moram em São Paulo. Outros moram aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Não vou conseguir lembrar o nome agora, né? Porque é muita gente, né? É muito difícil a gente lembrar tudo assim, né? Mas Deus sabe o que eu estou falando. E vocês que estão me ouvindo. Vocês sabem que eu estou falando de você também. Olha, vai o meu abraço especial para você aqui de Medina. Deus abençoe a sua vida. Abençoe toda a sua família. E nós estamos juntos. Deixe seu comentário aí, tá? Quando você assistir esse vídeo. Que a minha voz seja a voz de Deus. Que as minhas palavras sejam a palavra de Deus no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? A todos aqui de Medina. Sem exceção. Um abraço especial. A família Januário, gente. Está sempre me acompanhando. Família Januário na BR. Já me inscrevi no canal deles. Um canal muito bom. Viu, gente? Deus abençoe vocês. Viu, gente? Canal Januário. Família Januário, tá? Deus abençoe vocês aí. Estamos juntos. Porque juntos somos mais fortes. Em Cristo Jesus. E mais uma vez eu vou dizer. Que eu fiz o pedido das camisas ontem. As camisas. Preta, branca, rosa. M, G e GG. E as rosas, gente, são baby look, né? São femininas, tá bom? Então a rosa, assim, ou é um vermelho lá. Tá bem, quase rosa. Ou é um rosa mais claro. A gente, eles vão mandar pra mim aí as montagens. E eu vou escolher lá ainda, tá? Então eu quero deixar o meu abraço especial aí. pra todos vocês que estão querendo adquirir as camisas. E em primeiro lugar, agradecer, né? Em primeiro lugar, agradecer. Agradecer a Deus, que Deus tá me dando condições, né? De fazer. E agradecer a vocês que vão comprar as camisas. Vão compartilhar comigo aí essa maravilha. Para que possa, o canal seja exposto aí por todos os lados que vocês forem, né? Vai estar lá, viajando, falou você. Eu uso a minha camisa, gente. Sempre tem alguém perguntando, ó, que canal é esse? Então, aí, tá sempre informando, né? Tem mais um que entra, né? Então eu quero agradecer a todos vocês. E a camisa vai ficar pronta. A previsão de entrega, dia 30 de outubro, viu? Final do mês. E elas vão custar 80 reais, o mesmo preço das outras. Mas, porém, vocês vão pagar o envio, tá, gente? Porque saiu muito caro o envio pra mim. Eu passei a perco, tá? Mas como eu tinha prometido, né? Eu não pude voltar atrás. Então vocês vão pagar pra mim 80 reais da camisa. E o envio vocês vão pagar. E eu mando na hora lá pra vocês. Assim que eu for no correio, colocar pra cada um. Aí, pra cada um, eu vou mandar pra cada um aí o número de envio, né? De rastreador. Para rastrear a encomenda. E mando também o valor do envio. Aí vocês já fazem o pix pra mim, entendeu? Já fazem o pix. E aí eu vou deixar o meu zap pra quem quiser, viu, gente? Aí vocês mandam o endereço completo, tá? CEP, rua, número, cidade, estado, tá? Tudo direitinho. Pra que eu possa enviar pra vocês essas camisas. Depois do dia 30 de outubro. O meu telefone zap é 319-7512-2830. 319-7512-2830. E este número, gente, também é do meu pix, tá? Este é o meu pix. 319-7512-2830. É a minha chave fix também, tá? É o telefone. Eu deixo um abraço a todos vocês aí. Quem quiser adquirir as camisas, tá? A camisa baby look, a feminina. Tem ela G, GG e M. E as outras a mesma coisa. Preta, branca. E elas vão sair, gente. Só com o meu louca também, tá? Não vai sair caminhão da Plink. Com o nome da Plink, não. Ah, veículo 620. Sai com aqueles decalcos da Plink. Vai sair só o meu louca. Viajando com a louca, você e o YouTube geral do nascimento. Entendeu? E aí nas costas as frases vão ser a mesma. Juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, né? E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem. E eu a conheço e elas me seguem ainda, tá? Então a frase vai ser a mesma. Amém? Eu espero que todos vocês aí me chamem no zap aí. Eu vou responder a todos. Já vou anotar o endereço. Já vou preparar pra depois do dia 30 enviar pra vocês. Amém? Aí tá aí o pix, né? Já falei. Tá aí também a chave pix, que eu já falei. E tá aí também o telefone que o zap vai estar em contato comigo. Amém? E continuando aqui, mandando os abraços aqui. Eu... Eu quero deixar o meu abraço aqui, gente. Para o Ricardo Patriota. Ele pediu pra mandar um abraço especial aí. Para a esposa dele, né? Adelaide. Pelos 25 anos de casamento deles. No dia 25 desse mês. Semana, essa semana, né? Que passou. Que Deus abençoe o seu casamento. Abençoe a sua vida. E abençoe a tua caminhada em nome de Jesus. Eu completei 38, graças a Deus, no dia 21. E agora ele completa 25 anos no dia 25. E a graça de Deus fez sobre vocês. Viu, meu irmão? Ricardo Patriota. Deus abençoe você, meu irmão. Abençoe a tua esposa Adelaide, tá? E que vocês possam viver com muitos e muitos anos em nome de Jesus. Parabéns. E parabéns aí. Pelo aniversário de casamento de todos vocês. O Edinho e Cátia, gente. Manda um feliz aniversário aí para o seu filho, Miguel. O aniversário dele foi dia 27, né? Foi antes de uma, bem. 27 do 9. Completou 18 anos. Ô, Miguel. Meu respeito. Meu carinho. Meu abraço. Tá? E que Deus possa te abençoar. E que essa data possa repetir com muitos e muitos anos em nome de Jesus. Amém? Um abraço aí para o Edinho e Cátia. Eles são evangelistas, né? Evangelistas. É o meu papel hoje na minha vida. Eu gosto de evangelizar. Eu sinto bem fazendo esse trabalho na obra de Deus. Tá? Que Deus abençoe vocês, viu? Edinho e Cátia. E abençoe também o Miguel aí que está completando aí. Completou aí 18 anos. Dia 27 do 9. Deus abençoe a cada um de vocês. O Edson de BH. Ele manda um abraço aí para... Para o teu filho, Pedro Elias. Ele é cadeirante, gente. Deus abençoe aí o Pedro Elias. Meu abraço, meu carinho, meu respeito. Nós estamos juntos, viu, Pedro Elias? E... E dia 25 do 9 também, gente. Ele completou o aniversário. 16 aninhos. Muito novo, né? Começando agora. Está saindo da adolescência para adolescente, né? Está saindo do pré-adolescente para adolescente. 16 anos. Que Deus abençoe você, meu querido. Ele é cadeirante. Mas o Senhor é contigo, viu? Um abraço especial aí, tá? Para que Deus possa multiplicar por muitos e muitos anos. Essa data na sua vida aí. Na vida de toda a sua família. Que é alegria da família, né? Deus abençoe e parabéns. Parabéns aí para o Miguel. Aliás, Miguel não é. É Pedro Elias, tá? Filho de... Edson de BH. Um abraço especial aí. O Ericsson e família... E a família Lizardo, né? Eles são de Fabriciano, da minha cidade lá. Só que eu não conheço, né, gente? Não lembro. Só soube ele. É... Mora em BH. Deus abençoe você, viu, meu irmão? Que a graça de Deus esteja contigo. É, tem que parar aqui agora. Outro caminhão parou ali. Vou só dar um papo com ele ali rapidinho, viu, gente? Rapidinho, tá? Porque... Parei na terceira faixa aqui. E... Vamos ver o que ele quer comigo, tá? Deixa eu descer aqui. Tá bom. Vamos ver o que ele quer. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL